Você pensa assim ó, naquela região é muito quente cara 35, 30, 40 graus de vez em quando Uma vez nós vamos tocar em Dael, bateu 42 Não tinha onde nós tomar banho Mas pensa cara, você toca a noite Você se encharca E aí saia do show, pegava o ônibus Ah, vamos passar num posto aí Nossa vida era posto de gasolina Que nos postos tinha chuveiro pros caminhoneiros Não tinha essas regalias de hotel, assim, nada? Até tinha algumas vezes, mas como era Tipo assim, era precária a organização do dono da banda Às vezes ele não pedia o hotel Com medo de os caras não contratar Ah, entendi Porque claro, imagina Um hotel pra 10 pessoas, mais um gasto Então não, nós temos um ônibus Vamos ficar aqui com o ônibus e tal Você vira aí Vamos pro posto de gasolina, vamos ganhar o dinheiro Então, ali onde você aprendeu A ser músico de verdade Ser músico mesmo na lida